Vamos abordar a biofísica do sistema cardiovascular. Bom, o nosso sistema cardiovascular ou sistema circulatório é composto por várias estruturas. Então, a gente tem aqui o coração, as diversas veias e artérias, capilares, os vasos sanguíneos que percorrem nosso corpo e o nosso sangue. Então, o sistema circulatório é composto por uma vasta rede de tubos de vários tipos, vários calibres. E são esses tubos que colocam em comunicação todas as partes do nosso corpo. Dentro desses tubos vai circular o nosso sangue. E o nosso sangue vai ser impulsionado dentro das veias, das artérias, dos capilares, pelas contrações rítmicas do nosso coração. Então, é dessa forma que nós vamos distribuir a todas as células aquelas substâncias que são necessárias para o seu funcionamento. E também é dessa forma que nós vamos retirar do nosso corpo todos aqueles produtos que são tóxicos e são provenientes do nosso metabolismo. Antes da gente discutir propriamente a biofísica do sistema cardiovascular, a gente precisa relembrar as principais funções desse sistema. Então, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela condução do oxigênio. É ele que faz a comunicação do pulmão com as células de todo o nosso corpo, levando aquele sangue rico em oxigênio. E também removendo aquele sangue rico em gás carbônico das nossas células e levando para o pulmão. Então, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela condução de oxigênio e de nutrientes. Ele também é responsável pela retirada de metabólitos. Então, durante o nosso metabolismo, acontecem diversas reações químicas. E nessas reações, a gente forma produtos que são tóxicos, que precisam ser convertidos e eliminados do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, através do sangue, ele vai transportar esse sangue até o nosso sistema renal, onde vai ocorrer a filtração do sangue e a eliminação, a retirada desses metabólitos. O sangue, ele também é responsável pela condução dos hormônios, do centro de produção até os alvos. Então, os hormônios, eles também são conduzidos pelo sangue. Outra função do sistema cardiovascular, ele transporta nosso sistema de defesa. Os nossos leucócitos, os neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, aquelas células de defesa, elas migram para o local onde elas são necessárias, através da corrente sanguínea. O sistema circulatório também distribui gorduras e carboidratos por todas as células do nosso corpo. E, além disso, ele também atua no controle da temperatura corporal. Quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente precisa abordar aspectos mecânicos e aspectos físicos. Então, falando inicialmente aqui dos aspectos mecânicos. Do ponto de vista da mecânica, o sistema cardiovascular, ele é considerado um circuito hidrodinâmico da corrente sanguínea. E ele é integrado por uma bomba quadricameral com quatro válvulas unidirecionais. O que é isso? A gente está simplesmente falando que no nosso sistema cardiovascular, nós temos o nosso coração. E esse órgão aqui, ele é considerado uma bomba, né? Quadricameral por quê? Porque tem quatro câmeras, né? Tem quatro câmeras aqui no coração. E essas quatro câmeras têm quatro válvulas unidirecionais. Então, isso significa que essas válvulas, elas se abrem em uma única direção, tá? Então, além da gente ter essa bomba, nós também temos uma rede de dutos de diversos calibres. O que é isso? Uma rede de dutos? São as nossas veias, artérias, arteríolas, capilares, né? Então, essas estruturas é que são a rede de dutos, com vários calibres diferentes, com constituições diferentes, tá? Então, esse sistema, ele vai operar sobre influência do campo gravitacional da Terra. A gente falou do ponto de vista mecânico, né? E do ponto de vista físico? Do ponto de vista físico, o sistema cardiovascular, ele também tem um componente de eletricidade, né? É graças à eletricidade que a bomba cardíaca vai ser acionada e controlada. A gente já aprendeu sobre despolarização e repolarização das nossas células. Já falamos do sistema muscular. O nosso coração, ele é um músculo. Então, ele também sofre despolarização, repolarização. E essa descarga elétrica aí é que vai ativar o nosso coração. Então, nós temos aqui quatro câmaras no coração. Duas câmaras superiores, que são menores, que a gente chama de átrios. E nós temos duas câmaras inferiores, que são maiores. E nós chamamos de ventrículos. Essas são as quatro câmaras que funcionam como uma bomba propulsora de sangue. O que é isso? Essa bomba, ela vai bater e vai impulsionar o sangue que está aqui dentro para os diferentes locais do nosso corpo, né? Esse nosso coração, pessoal, essa bomba aqui, ela bate cerca de 100 mil vezes por dia. E precisa ser eficaz durante toda a nossa vida. Se o coração parar, não tem como as nossas células, os nossos órgãos e tecidos serem nutridos. O sangue não chega até os nossos órgãos, até as nossas células, sem os batimentos cardíacos. Então, as paredes musculares de cada uma dessas câmaras aqui do coração, elas precisam bater, precisam se contrair em uma sequência muito precisa. E elas precisam impulsionar um volume máximo de sangue com o menor gasto possível de energia, tá? Então, as fibras musculares ali do coração, nós chamamos de miocárdio. E essas fibras, elas são controladas por uma descarga elétrica que vai fluir através de vias elétricas do sistema de condução. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. E essa descarga, ela vai fluir em uma velocidade controlada, tá? A descarga elétrica, então, que inicia a cada batimento cardíaco, ela vai se originar no marcapasso natural do coração, que a gente chama de nó sinusal ou sino atrial. A gente vai falar mais um pouco a respeito disso também. É só um primeiro contato. Então, a descarga elétrica, ela tem início ali no nó sinusal, que tá situado na parede do átrio direito. Tá por aqui, ó. A frequência da descarga elétrica, ela vai ser influenciada pelos impulsos nervosos e pelos níveis de hormônios também, que circulam na corrente sanguínea. Então, pessoal, o nosso coração, ele age como se ele fosse uma bomba dupla. É como se a gente tivesse duas bombas acopladas dentro desse órgão aqui, que vai impulsionar o sangue pelo sistema venoso e arterial. Então, a gente pode ver aqui nesse esquema, ó, representada as nossas quatro câmaras, né? Então, eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, cada uma dessa bomba aqui do coração, ela é composta por um átrio e um ventrículo. Então, a gente fala que, didaticamente, a gente fala que a gente tem duas bombas acopladas. Porque aqui no átrio direito, está chegando aquele sangue que está vindo lá do nosso corpo. Se ele está vindo do nosso corpo, é o sangue rico em gás carbônico. Então, esse sangue chega aqui pelo átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, esse sangue venoso, rico em gás carbônico, vai migrar para o pulmão, onde ele vai ser oxigenado. Lá no pulmão, então, acontece a oxigenação do sangue, que retorna para o nosso coração pelo átrio esquerdo agora. Então, aqui a gente tem o sangue arterial, aquele sangue rico em oxigênio. Do átrio esquerdo, esse sangue vai migrar para o ventrículo esquerdo. E aqui do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser bombeado de volta para o nosso corpo, para poder nutrir as nossas células, os nossos tecidos, com esse sangue rico em oxigênio. Então, pessoal, é por essa razão que a gente fala que o nosso coração é uma superbomba. Nós temos aqui dois compartimentos trabalhando em conjunto para impulsionar o sangue venoso até o pulmão, para que ele seja oxigenado. E nós temos aqui do lado esquerdo mais dois compartimentos trabalhando em conjunto para bombear esse sangue para o nosso corpo, para que o nosso corpo receba aquele sangue rico em oxigênio que está vindo lá do nosso pulmão. Então, átrio direito e ventrículo direito vão receber sangue venoso, rico em gás carbônico. Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo vão estar preenchidos com sangue arterial, rico em oxigênio. Então, é muito importante que a gente saiba essa dinâmica do sistema circulatório. Então, pessoal, as câmaras atriais e ventriculares do nosso coração, elas se comunicam com os pulmões e com o corpo através do sistema de vasos. Nós temos veias e artérias que vão transportar o sangue do nosso corpo para o coração, do coração para o nosso corpo, do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. Então, nós chamamos de pequena circulação, aquela circulação que ocorre entre o coração e o pulmão. Então, é aquele sangue que sai aqui do coração pelo ventrículo direito, aquele sangue venoso, e vai até o pulmão para ser oxigenado. Esse sangue rico em oxigênio, ele volta para o coração, aqui no átrio esquerdo, e ele vai ser transportado para o nosso corpo a partir do coração, aqui a partir do bombeamento realizado pelo coração. É muito comum a gente pensar que as nossas artérias carregam sangue arterial e as veias carregam sangue venoso. Mas isso está incorreto. A gente não pode falar assim. Por quê? Por quê? Justamente por conta da pequena circulação, tá? Na pequena circulação, nós temos aqui, ó, o sangue rico em gás carbônico, chegando aqui no átrio direito, está vindo do nosso corpo, e esse sangue chega aqui pela veia cava, né? A gente tem veia cava superior e veia cava inferior. E é assim que o sangue chega aqui no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue venoso passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, ele vai ser transportado para o nosso pulmão através da nossa artéria pulmonar, tá? Então, a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso. O sangue venoso está saindo aqui do coração e está indo para o pulmão para poder ser oxigenado. E aqui, quando a gente tem o sangue arterial saindo do pulmão e voltando para o coração, para ser bombeado pelo nosso corpo, quem traz esse sangue do pulmão para o coração são as veias pulmonares, a veia pulmonar superior e inferior, esquerda, tá? Então, o certo é a gente falar que as veias são aquelas estruturas que trazem o sangue até o coração. E as artérias são aquelas estruturas que bombeiam o sangue para fora do coração. Então, não façam essa relação de veia e artéria com sangue arterial, sangue venoso, não, tá? Veias e artérias estão relacionadas com o local de origem e destino do sangue. Então, se pequena circulação acontece aqui entre o coração e o pulmão, a grande circulação vai ser aquele caminho percorrido pelo sangue do coração para o nosso corpo e do corpo de volta ao coração, tá? Então, isso daí que é pequena e grande circulação. Então, é muito importante que a gente conheça o nome dessas estruturas do sistema cardiovascular e que a gente entenda a direção do fluxo sanguíneo. A gente precisa saber, então, que quando a gente tem pouco oxigênio no sangue, esse sangue aí, ele é proveniente das diferentes células e tecidos do nosso corpo e ele vai ser encaminhado para o nosso coração através do átrio direito, tá? Então, esse sangue venoso, pouco um pouco, oxigênio, ele vai ser bombeado para o pulmão para ser oxigenado e do pulmão, ele volta para o coração aqui pelo átrio esquerdo, tá? E do átrio esquerdo, ele migra para o ventrículo esquerdo de onde esse sangue é bombeado de volta para todo o nosso corpo para nutrir as diferentes células e tecidos com o oxigênio. Além desses pares de câmaras, os átrios e os ventrículos, né? Que nós temos no nosso coração, nós também temos algumas válvulas que a gente precisa conhecer. Eu falei com vocês no início da aula que nós temos válvulas unidirecionais. Significa que essas válvulas só se abrem em uma única direção, né? E elas servem para poder controlar o fluxo sanguíneo no seu trajeto ali através dos ventrículos, né? Então, nós temos a válvula tricúspide, tá? Aqui, ó, representada. A válvula tricúspide, ela vai controlar o fluxo de sangue entre o átrio e o ventrículo, tá? Entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa é a válvula tricúspide. Nós temos também a válvula pulmonar. A válvula pulmonar, ela vai controlar o fluxo de sangue entre o ventrículo direito e a veia pulmonar, tá? Então, aqui é aquele sangue que está sendo bombeado lá para os nossos pulmões. Então, aqui a gente tem válvula tricúspide e válvula pulmonar. Nós temos que saber o nome dessas válvulas e temos que saber aonde elas se localizam, tá? Isso daí, tudo que a gente viu até agora é no átrio e no ventrículo direito, né? Lá no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, nós também temos válvulas, tá? Então, nós temos a válvula bicúspide, tá? Válvula bicúspide, ela também é chamada de válvula mitral, tá? Aqui, ó, ela vai controlar o fluxo de sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, essa é a válvula mitral ou válvula bicúspide. E nós temos a válvula aórtica, que é aquela que vai controlar o fluxo de sangue entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. A aorta é aquela artéria nossa que vai levar o sangue para todos os órgãos e tecidos e células do nosso corpo, tá? Então, precisamos conhecer essas válvulas e a sua localização. Outra informação que a gente precisa se lembrar é que o nosso coração é um músculo. Se ele é um músculo, ele tem capacidade de se contrair. Quando o coração contrai, ele faz uma pressão sobre o sangue que está contido ali nas câmaras, né? Então, a gente tem aqui, a gente pode ver, ó, os nossos ventrículos, os átrios. Não está dando para ver aqui nessa imagem, não? Aqui ficou mais claro os ventrículos, né? Então, cada vez que esse músculo faz essa contração, ele vai exercer uma pressão sobre o sangue que está aqui nessas câmaras, fazendo com que esse sangue se movimente. Então, cada vez que o coração se pulsa, ele impulsiona o sangue ali. E a gente pode observar que quando o coração pulsa, ele não se contrai por inteiro, né? Nós temos contrações atriais que são seguidas por contrações ventriculares, tá? Então, o ciclo cardíaco, ele consiste de um período de contração ventricular que é seguido de um período de relaxamento ventricular. Esse período de contração ventricular, a gente chama de sístole, tá? Durante a contração ventricular, durante a sístole, o nosso coração expelha o sangue dos ventrículos. O sangue passa dos ventrículos para as artérias. Esse período de sístole, ele é seguido de um período de relaxamento ventricular, que a gente chama de diástole. Então, durante a diástole, a gente está tendo o relaxamento dos ventrículos. E enquanto os ventrículos estão se relaxando, os átrios estão se enchendo de sangue. Essa contração das fibras musculares do coração, lembra do nome das fibras musculares? Miocárdio, né? Então, a contração do miocárdio das fibras musculares, ela é controlada por uma descarga elétrica, tá? Essa descarga elétrica, ela se inicia a cada batimento cardíaco e ela se origina no marcapasso natural do coração. Esse daqui, ó, o nódulo sinoatrial, é o que a gente fala que é o marcapasso natural do coração. Então, pessoal, a frequência da descarga elétrica, lá no nosso coração, ela vai ser influenciada tanto por impulsos nervosos, como também pelo nível de alguns hormônios que circulam na nossa corrente sanguínea. Então, a gente precisa entender como que esses impulsos nervosos e como que esses hormônios influenciam na frequência dessa descarga elétrica que ocorre lá no nosso coração. Então, para a gente começar a entender a influência dos impulsos nervosos e dos hormônios, a gente precisa analisar um a um aqui, né? Com relação aos impulsos nervosos, a gente precisa se lembrar que a gente já estudou sobre o sistema nervoso e a gente sabe que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, tá? Sistema nervoso periférico é aquele que inclui os neurônios motores. Então, está relacionado com aquele movimento voluntário lá do tecido esquelético que a gente aprendeu em aulas anteriores. E quando a gente fala do sistema nervoso autônomo, a gente está falando do sistema que compreende sistema nervoso simpático e parasimpático. E é esse daqui, o sistema nervoso autônomo que vai regular as funções involuntárias. Então, para a gente aqui, para a gente discutir o mecanismo da contração cardíaca, o que interessa para a gente é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, então, ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, tá? A gente vai ter a regulação da frequência cardíaca através da ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí, a gente precisa lembrar que o sistema simpático, ele é antagonista do parasimpático. O que significa isso, antagonista? Um atua em contrário ao outro, né? Isso acontece na maioria dos órgãos. Tem umas exceções, tá, gente? Por exemplo, lá nas glândulas salivares, tanto o sistema simpático como o sistema parasimpático, eles aumentam a secreção de salivas. Mas aqui, para a gente, aqui no coração, a gente vai ver que o sistema parasimpático, ele exerce uma ação e o sistema simpático, ele vai exercer a ação contrária, tá? Falando do sistema parasimpático, sistema nervoso parasimpático, a gente tem o nervo vago, tá? Então, esse nervo vago aqui é que é o representante do sistema parasimpático, tá aqui representado de pink, ó. E ele é responsável pela diminuição da frequência cardíaca. Então, guarda aqui, ó, para, né? Para, lembra de parou, diminui a frequência cardíaca. E o sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do músculo do coração. Tá aqui representado de roxinho, tá? Então, por isso que a gente fala que sistema nervoso simpático e parasimpático são antagonistas. Tá vendo que eles têm ações opostas aqui? Um aumenta a frequência cardíaca e o outro, o para, diminui a frequência cardíaca, tá? Então, a gente precisa saber quem é responsável pelo aumento da frequência cardíaca e quem é responsável pela diminuição da frequência cardíaca. Agora, e com relação aos hormônios? Como que os hormônios vão influenciar a contração cardíaca? Nós sabemos que a frequência cardíaca, ela aumenta sobre a influência de hormônios circulantes do sistema nervoso simpático. A adrenalina, a noradrenalina, mas nós temos outros hormônios que também influenciam a frequência cardíaca. E um desses hormônios é o hormônio tireoideano, tá? Quando nós temos excesso do hormônio tireoideano, a frequência cardíaca, ela se torna muito elevada, tá? E quando a gente tem deficiência de hormônio tireoideano, o coração, ele passa a bater muito lentamente. Então, a frequência cardíaca, ela diminui. Eu coloquei a imagenzinha aqui só para representar, ó, o batimento cardíaco normal, normalmente é de 50 a 100 batimentos por minuto. Então, a gente mede a frequência cardíaca aqui, através da distância entre esses picos aqui. Quando o batimento cardíaco acelera, olha aqui como é que a distância entre os picos diminui. Aumentou a frequência cardíaca, tá vendo? Lembra da grandeza frequência que a gente já estudou? E quando a frequência cardíaca diminui, olha como é que o batimento cardíaco fica mais lento, tá? Então, é olhando aqui a distância entre esses picos aqui que a gente avalia a frequência cardíaca do nosso batimento cardíaco. Como que vai acontecer a passagem da corrente elétrica pelo músculo cardíaco? Nós temos essa região aqui, que é o nódulo sinoatrial, ou nó sinusal. Nessa região aqui, que está presente lá no nosso átrio direito, a gente tem início um impulso elétrico, aquele potencial de ação que a gente já aprendeu a respeito. Esse potencial de ação, ele vai fluir sobre o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? As nossas câmaras cardíacas superiores. E esse potencial de ação vai fazer com que essas câmaras superiores, os átrios, se contraiam. O sangue que está aqui dentro dessas câmaras, então, ele vai imediatamente ser deslocado para os ventrículos. O sangue que está no átrio direito vai passar para o ventrículo direito. O sangue que está no átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo, tá? Então, esse sangue vai ser deslocado para essas câmaras cardíacas maiores e inferiores, que são os nossos ventrículos. Quando esse impulso elétrico que foi gerado aqui no nódulo sinoatrial, quando ele chega aqui no nódulo átrio ventricular, ele vai sofrer um ligeiro retardo, tá? O potencial de ação, ele vai ser encerrado ali a nível de septo átrio ventricular, mas o nosso marca-passo, o nó átrio ventricular, ele estabelece um potencial de ação mais lento, que vai ser, então, transferido para os ventrículos. Então, nos ventrículos, esse impulso elétrico, ele chega aqui nessa região, que a gente chama de feixe de riz, tá? Então, sai aqui do nódulo sinoatrial, o impulso elétrico, passa para o nódulo átrio ventricular. Do nódulo átrio ventricular, o impulso elétrico migra para o feixe de riz. Esse feixe de riz, ele fica aqui um pouquinho abaixo do septo átrio ventricular. E daqui, esse impulso elétrico, ele vai partir para o ápice do coração, através dos ramos direito e esquerdo do feixe de riz. Então, o impulso elétrico, ele vai atingir os ventrículos aqui em sequência, e vai fazer com que os ventrículos se contraiam, que é aquele fenômeno que a gente fala que é a sístole ventricular. A sístole ventricular, ela vai permitir, então, a saída do sangue para fora do coração. O coração vai ser bombeado dos ventrículos para as artérias, né? Para a artéria aorta e para a artéria pulmonar, tá? Então, o ventrículo esquerdo, ele vai ejetar o sangue para o cérebro, para os músculos, para os diversos órgãos do nosso corpo. E o ventrículo direito vai ejetar o sangue exclusivamente para a circulação do pulmão, aquela pequena circulação, que é para o sangue ser enriquecido com oxigênio, tá? O ritmo cardíaco, que é ditado aqui por esse marcapasso natural do nosso coração, pelo nó sinusal, esse ritmo é chamado de ritmo sinusal, tá? E o ritmo cardíaco, que é ditado pelo nó atrioventricular, essa estação intermediária aqui do sistema elétrico do nosso coração, é o ritmo que a gente fala ritmo juncional, tá? Muitas vezes, esse ritmo juncional, ele pode não ser indicativo de uma doença cardíaca propriamente dita, tá? Então, pessoal, é dessa forma que o coração, ele vai se contrair de forma rítmica, dos átrios para os ventrículos, o que nos leva ali a concluir que o eixo, ou que o vetor elétrico cardíaco, é da base, aonde estão os átrios, tá? Até o ápice do coração, onde estão os ventrículos. Então, nós falamos que os átrios estão na base do coração, e os ventrículos estão no ápice do coração. E é por isso que a gente fala que o eixo elétrico cardíaco, ele é base apical, tá? E isso vai determinar a contração cardíaca átrioventricular. Então, pessoal, coloquei aqui de forma bem resumida, esse fenômeno do potencial de ação cardíaco. A gente tem, então, o início da despolarização no nódulo sinoatrial. A despolarização, então, ela vai se propagar pelo miocárdio de ambos os átrios, até atingir o nódulo átrioventricular. Depois, essa onda de despolarização, ela vai ser transmitida ao feixe de RIS, tá? E quando a despolarização é transmitida para o feixe de RIS, a gente tem, então, a despolarização ventricular, que vai ser seguida pela contração ventricular, tá? Depois, ali, de um intervalo de 100 até 200 milissegundos, os nossos ventrículos, eles vão retornar ao estágio inicial devido à repolarização. Então, todo aquele mecanismo que a gente já viu em aulas anteriores de despolarização e repolarização das células, agora a gente está vendo aqui aplicado ao nosso músculo cardíaco, né? Como que esse mecanismo de despolarização e repolarização faz com que o nosso músculo cardíaco se contraia? Esses processos de despolarização, de repolarização das células, eles vão gerar, então, correntes elétricas que vão circundar ali a membrana das células do miocárdio, do músculo do coração, tá? Então, essas correntes elétricas dentro do coração, elas vão se fechar ali no volume condutor do tórax e vão gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele pode ser detectado na superfície corporal do paciente. E é dessa forma que a gente faz o registro do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele nada mais é que um registro do potencial elétrico na superfície corporal. E esse potencial elétrico, ele é causado pelas correntes ali daquele volume condutor torácico, que foi gerado pelas correntes elétricas do coração. A gente precisa ter em mente que uma condição cardíaca normal, ela vai depender de um grande número de variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, tô mostrando aqui como que é a morfologia de um eletrocardiograma, que é considerada normal, mas essa normalidade, ela vai ter variação. O que é considerado normal em uma pessoa, pode não ser considerado normal na outra, tá? Então, pra gente poder analisar um eletrocardiograma, a gente tem que levar várias informações em consideração, como a idade do paciente, o sexo, o biotipo daquele paciente ali, condição clínica do paciente e até mesmo medicamentos que possam estar em uso. Todas essas condições aqui, elas podem influenciar nessa morfologia do eletrocardiograma. Não é meu objetivo aqui que ninguém saia da aula de biofísica perito e interpretar eletrocardiograma. Então, o objetivo dessa aula aqui é simplesmente conhecer o eletrocardiograma, saber quais são os elementos que fazem parte do eletrocardiograma e ter uma noção do que esses elementos estão querendo passar pra gente de informação, tá? Então, não dá pra sair daqui já fazendo interpretação de resultado de eletrocardiograma, não, tá certo? Vamos com calma aí, só pra gente poder ter uma noção. Então, a primeira onda que a gente precisa conhecer é a onda P. Essa onda P aqui, ela vai representar a despolarização atrial. A onda P tá aqui, ó. É a primeira onda que aparece no eletrocardiograma, tá? Então, ela representa a despolarização do átrio direito e a parte final da despolarização do átrio esquerdo também, tá? Então, a função da contração atrial, pessoal, é o enchimento final dos ventrículos com aquele sangue que estava armazenado ali no seu interior, tá? A repolarização atrial, ela não é registrada no eletrocardiograma, porque ela ocorre simultaneamente com a despolarização ventricular. Então, a repolarização, ela não é registrada aqui, não, tá? A gente só consegue ver aqui, ó, a despolarização atrial, tá bom? E aí, a gente tem, então... O que a gente precisa ficar em mente aqui, então, é que a onda P, ela tá representando a despolarização dos átrios. Depois da onda P, a gente tem aqui, logo em seguida, o intervalo PR, tá? O intervalo PR é o espaço que vai desde o início da ativação atrial até o início da ativação ventricular, tá? Então, ele pega a onda P e ele pega mais um espacinho aqui até iniciar a ativação ventricular. Esse intervalo PR, ele vai variar de acordo com a idade do paciente e varia também de acordo com a frequência cardíaca. Ele vai variar ali de 0,12 até 0,20, 0,22 milissegundos, tá? Logo em seguida, nós temos aqui, então, o complexo QRS. Esse complexo QRS, ele corresponde à despolarização total dos ventrículos. Representa a maior onda do eletrocardiograma, tá? Então, depois da despolarização ventricular, o coração, ele vai bombear o sangue para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar, tá certo? Então, esse complexo QRS aqui tá representando a despolarização total dos nossos ventrículos. Aí, já deu para vocês perceberem que as diferentes partes aqui do eletrocardiograma, elas recebem o nome com letras em sequência, né? Então, eu tenho onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T. Vai em ordem alfabética aqui em sequência. E nós temos alguns intervalos, alguns trechos que são mais significativos, né? Próximo trecho aqui que tem significado para a gente é o segmento ST. Esse segmento ST, ele corresponde ao intervalo entre o final do complexo QRS, que a gente também chama aqui, ó, de ponto J, tá? E o início da onda T, tá? Então, até o iniciozinho da onda T. O segmento ST é isso aqui, então, ó. Vai aqui do ponto J até o iniciozinho da onda T, tá? Esse segmento ST, normalmente, ele é isoelétrico. E a duração dele, normalmente, não é determinada, porque não é a duração dele que a gente avalia. A gente avalia a morfologia do segmento ST. Como que é isso? Aqui, olha, quando a gente tem um supra-desnivelamento desse segmento ST, a gente pode associar isso com algumas condições patológicas, tá? Então, de novo, não é pra sair ninguém daqui perito e interpretar eletrocardiograma. É só pra vocês entenderem como que a gente analisa cada um desses segmentozinhos pra poder associar com patologias. Então, depois, nós temos aqui o intervalo QT, que vai ser medido do início do complexo QRS até o final da onda T. Então, a gente pega aqui, ó, da onda Q até a onda T. Do início do Q até o final da onda T. Vai variar também com a frequência cardíaca e, normalmente, ele é maior em mulheres, tá? Esse intervalo QT, ele corresponde à duração total da sístole dos nossos ventrículos. Por último, a gente tem aqui a onda T, que é a primeira deflexão positiva ou negativa que vai surgir depois do segmento ST, tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma deflexão positiva, mas ela poderia ser uma deflexão negativa também, tá? Vai representar a repolarização ventricular. E ela tem uma voltagem menor do que o complexo QRS. Com relação à biofísica cardiovascular, era isso que a gente precisava abordar. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.